Horta contente o contribuição do povo timor-leste com a nova situação de raiva no russo povo ato continuo a raciocínio de rendecisão do presidente da república. Laureado Nobel da Paz relata assunto para jornalistas, a fã acompanha a atividade de Kuda Ayoan e o município de Manatuto, Sesta. O partido político de Sera todo rala um diálogo, diálogo interno. Diálogo com o presidente, o presidente convoca a partir do Sera. Tu ira perder em Iacnar, ralo consultas. O partido Sera todo contribui de actividades, timor-leste, la ira violência, la ira tensão. Autoridades, Sera, distrito, sobre distrito, suco, aldeia, hakmata e glós. La ira problema político, problema de violência. Na informação, a Rona Laura Sernilaram acolhia o líder de Luboguida, timor-leste, incluindo a igreja. Portanto, foi o tempo, o presidente, foi o tempo, a partir do político Sera, sem reta a solução. Ramos até teneba, corpo diplomático, situação calma. Que dia que está até, né? Tudo temor, nem a democracia, nem a maturidade. E a crise era nilaram, mas o presidente, o Iacnar, ralo consultas. Líder Sera, partido político Sera, reunião na Manas, reunião interna, reunião com o presidente. Depois da Rês, a solução seria o marcado do Maio, ou se o presidente, mas o presidente, la ralo decisão, o Arviro, ou a Nia MESAC, Nia Rona, partido político Sera, sociedade civil, Rona, conselho de Estado, teto, boato todo, sucat, boato todo, se ralo decisão, e líder do partido político Sera, a decisão é o presidente, a mim, se simu. Tanto, a ralo atene, cada partido de posição, se ralo, a balão, a nível individual, pessoal, também a ralo parte da instituição, Estado, a ralo, a responsabilidade material, que é direto, e a responsabilidade moral, sim, e a responsabilidade moral, para o que contribui, para a democracia, para a dama, mas a ralo, a samba, a tchau, a decisão, ou propõe solução. A ralo atene, a ralo atene, que o partido político, a reunião interna, ou maturidade, ou substância, e ralo contente, também a ralo atene, e a rana atene. Entretanto, da da Unes, e o Estado convida o líder partido político Sera, líder nacional, sociedade civil, no confessões religiosas Sera, ou diálogo, a tibuca solução, bem-passe político, e a rana. Gasparina de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. G Örsim possa agradar, G Örsim pueda agradar, dêas,